Então, você desenvolve sua aplicação e você define ali vários objetos baseados na UML. Seus componentes, então, naturalmente serão desenvolvidos manipulando esses objetos. Então, frequentemente, os componentes de software são compostos de diversos objetos e tais objetos se interagem. E isso é uma aplicação. E isso vai, inclusive, ditar o comportamento da aplicação. Testes de componentes compostos devem centrar, então, em demonstrar que a interface de acesso do componente se comporta de acordo com o que foi projetado. Ou seja, que os inputs acontecerão nos métodos adequados e a saída, então, será ou dados em alguma saída ou até mesmo o estado dos objetos alterados. Lembrando a vocês que quando eu imputo, geralmente, ali uma informação em um método, esses métodos alteram os atributos dos objetos. Então, eu tenho que analisar isso também. E isso é muito difícil. Há casos, inclusive, que é necessário se trabalhar ali analisando a memória. Vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho um caso de teste sendo aplicado a uns subsistemas de componentes. E esses componentes se interagem com o componente A, B e C. Lembrando que cada componente pode manipular N objetos internos. Dá para se notar aqui a complexidade, então, do teste de software. E tem que validar, então, um subsistema que é formado por um grupo de componentes. Lembrando também que você já fez os testes unitários em C, você já fez os testes unitários em B e os testes unitários em C. Então, quando nós testamos esse conjunto de componentes assim, nós conseguimos entender a integração desses componentes. Bom, existem diferentes tipos de interfaces de acesso a tais componentes ou subsistemas, tá? Consequentemente, diferentes tipos de erros são esperados. Ó, só vou falar uma coisa para vocês. Tá vendo que A e B estão indo até C? Falando em erro. C não pode consumir o erro. Então, o componente C não pode consumir o erro. O componente C tem que elevar o erro, caso ocorra, para quem o chamou, para os componentes que o chamaram, tá? Isso não está escrito no livro, eu acho. Eu não achei isso no livro. Isso é uma prática de programação. As camadas inferiores tratam o erro. Pegam, capturam o erro. Escreve em algum lugar que houve o erro em tal ponto da camada e passa o erro para a camada superior. A camada superior passa para a camada superior até chegar à camada de usuário. O erro, ele não pode ser consumido e esquecido em camadas inferiores, tá? Você tem que ir subindo o erro até as camadas mais superiores. Essa é a jogada. Beleza? Interfaces de parâmetros. São as interfaces nas quais as referências de dados ou às vezes de função são passadas de um componente para o outro de forma errada. Ah, olha só. Para isso, nós temos IDE de desenvolvimento, né? Os IDE asseguram que os parâmetros serão passados de forma adequada para os métodos, tá? Lembrando que você pode estar programando aí há muitos anos em ferramentas IDE decentes. E você não estar atento em que a programação não necessariamente precisa de um IDE. Ela pode ser feita na mão. Que essa seria a ideia inicial até então. Não estou dizendo que você está errado. Estou dizendo o seguinte, que para aquela galera que programa sem um IDE, passagem de parâmetros errado é um procedimento comum. Principalmente se o IDE ou não existe, ou de baixa qualidade, ou até mesmo aquela linguagem que não há uma forte tipificação. Então, há possíveis ali situações que o erro pode ser imputado no parâmetro, como por exemplo, um parâmetro errado, um tipo errado, um valor não esperado. Interfaces de memória compartilhada, né? Então, eu tenho vários componentes que tem ali uma memória compartilhada e eu tenho uma interface de input de dados ali para comunicação entre os componentes. Ou até mesmo o subsistema, tá? Eles são colocados realmente em memória. E são obtidos pelos outros na memória. Acontece que quando nós trabalhamos assim, nós temos que estar atento. Por exemplo, se a memória foi escrita corretamente, não é? Se a memória não foi escrita completamente e outro processo já está lendo da memória, então tem que ter um controle se pode ler ou não pode ler. Imagine que algo está escrevendo enquanto algo está lendo. É muito complicado trabalhar com memória, tá? Interfaces de procedimentos são as interfaces no quais um componente encapsula um conjunto de procedimentos que podem ser chamados por outros componentes. Então, você tem um componente com N procedimentos e um outro componente pode chamar um procedimento, chamando esse procedimento como se fosse chamar uma função, como se você importasse isso para a sua aplicação e chamasse aquele procedimento específico que está dentro de um componente. A galera do Python sabe muito bem o que é isso. E há um problema, às vezes, de acoplamento. Você traz N coisas. Por isso que, às vezes, eu gosto de desenvolver na raça, né? Algum. Porque eu quero chamar apenas um procedimento que eu não preciso do componente como um todo. E o componente como um todo vai me trazer ali um emaranhado de coisas que eu não quero. Aí eu vou lá e eu mesmo reescrevo o procedimento no meu próprio componente em vez de chamar um terceiro. Interfaces de passagem de mensagens são as interfaces nas quais um componente solicita um serviço de outro componente, né? Então, é possível eu criar a ideia de componente que serve a outro componente como um serviço. E nas comunicações ali entre processos e componentes, isso é muito comum. Inclusive, o nosso amigo Projeto Borg, ele trabalha com a ideia de serviços. Serviços internos, até para a comunicação de subsistemas. Erros de interface são uma forma mais comum de erros, né? E em sistemas muito complexos, muito grandes, tá? Acessar essas interfaces é muito complicado. Eu costumo dizer, a documentação é o começo de tudo, entendeu? Entendeu? Se está mal documentado, não vai, tá? Mal uso da interface. Um componente chamador chama outro componente. E comete um erro, então, no uso dessas interfaces. Principalmente pelas restrições de passagem de dados e parâmetros, tá? Isso é muito complicado. Mal entendimento de interfaces, que a documentação pode ajudar. Desconhece as especificações. Inclusive, eu sou muito fã lá do kernel.org, né? Eu vou muito buscar informações lá. Por quê? Eu quero saber como passar parâmetros para os componentes. E a documentação oficial do Linux, por exemplo, me traz muita informação. No livro Debian para Linux, eu trago umas struts, né? No livro do Linux, eu trago, então, ali, definições. E aí, as pessoas se perguntam, por que eu trago aquilo? Porque eu sou um cara extremamente já viciado em documentar componentes, né? E explicar, olha, você pode usar esse componente utilizando, então, essa especificação. Erros de timing ocorrem em sistemas em tempo real, né? Que usam memória compartilhada. Memória compartilhada, eu já falei para vocês aqui, cara. É muito difícil trabalhar, cara. Mas a memória compartilhada ali ajuda as aplicações a ter uma comunicação mais, como eu posso dizer, mais coesa, né? Mas é muito difícil, tá? E existem algumas diretrizes aí gerais para testes. Examinar o código a ser testado explicitamente. Cara, você olha o teu código N vezes antes de dar o F5. Eu falo muito ali para a galera, né? Geração F5, não estou zombando deles. Eu estou dizendo, cara, vocês foram acostumados a apertar F5 e testar. Apertar F5 e testar. Tome muito cuidado, né? Examine o código, tá? Projete um conjunto de testes em que os valores dos parâmetros imputados, né? São extremos. Ou seja, se tem um número, eu vou tentar colocar um número negativo muito grande, um número positivo muito grande. Se é um texto, eu vou tentar passar nu, vou tentar passar vazio e vou passar um texto muito grande. Então você pode testar os extremos para os inputs no plano de teste. No caso em que ponteiros são passados por meio de uma interface... Ah, galera do C. Sempre teste a interface com parâmetros de ponteiros nulos para ver se pipoca. Se o lado de lá está avaliando se o ponteiro realmente existe. Galera, na verdade, meter nu em tudo é muito bom, tá? Na parte de teste. Há grande chance de o nu, undefinite, non, atrapalhar a tua vida. Então, utilize sempre ali no seu caso de teste nu como possibilidades. No caso em que um componente é chamado por meio de uma interface de procedimento, projete teste que deliberadamente cause uma falha no componente. Sim, impute o erro. E eu já falei pra vocês. Vocês têm que ter um documento com todas as possibilidades de erro e o texto escrito. O texto que é a mensagem de erro tem que ser submetido para uma equipe, então, que vai analisar a língua portuguesa, o entendimento ali. E, naturalmente, o teu usuário deve ser mostrado o erro pra ele lá no projeto de IHC, a tela de erro. Então, todas as mensagens de erro e todos os testes de erro já foram projetados para dar certo. Como assim o erro dá certo? Você leva o cara ao erro e a tela de erro é condizente com o que está acontecendo e ajuda a pessoa a entender o que aconteceu para que ele saiba como se portar frente, então, ali, as equipes de suporte. Use testes, estresse em sistema, passagem de mensagem pesado, traz muita informação. Coloca ali textos gigantescos, coisas que não seriam prováveis. Enfia o dedo ali no teclado. Erre. Erre você no momento do teste. Porque se você errar na produção, eu vou falar o que vai acontecer e eu já bati nessa tecla. Vai gerar desconfiança. E depois, qualquer coisa que acontecer na aplicação é um erro. Erro. Galera, peraí, peraí, os dedos são trocados. Droga. É um erro, cara. Tudo o cara vai falar que é erro do seu programa. O cara vai lá almoçar, deu problema no pagamento dele lá, que não tem nada a ver com o seu sistema, ele vai jogar a culpa em você. Ele vai atravessar a rua, algum carro vai buzinar, ele vai jogar a culpa em você. Você vai ser o bode expiatório para todos os erros, de todos os problemas da vida dele e da empresa. Você não pode deixar erro passar. Você está entendendo o porquê? Bom, vou continuar então a explicação de testes no próximo vídeo. Esse capítulo é curto, tá ok? Além de ser curto, curta e compartilhe o canal aqui do Aied. Um abraço, meu garoto. Tenha sucesso, tá? Um abraço, meu garoto.